Itens de cozinha nem sempre ficam limpinhos, mesmo depois de passar a bucha. Às vezes a própria água acumulada lá no objeto cria uma camada de sujeira, não é? E aí a gente perguntou, você escolheu o Dicas de Casa de Hoje? Vai te mostrar truques rápidos e fáceis para deixar tudo limpinho, ó, nos trinques, brilhando. Na tela para você. Dicas de Casa de Hoje Tem sim, Patrícia, tem solução. E a solução que eu uso é a seguinte, eu coloco água em um recipiente com água sanitária, a medida é um litro de água e duas colheres de água sanitária. Como eu uso muito, em muita quantidade, eu faço logo 5 litros e coloco meia xícara de água sanitária, ou 100 ml. Coloco no recipiente e de 15 em 15 dias, uma vez por mês, eu coloco os meus utensílios de molho. Esses utensílios que tem cabinho de plástico. Isso porque junta aquela sujeirinha ali, né? Isso. Que a gente não consegue lavar direito no cabo, entre o cabo ali, o garfo, né? Aqui principalmente, acumula muita sujeira. E às vezes nem é sujeira, às vezes não secou direito, né? É sabão mesmo que fica preso ali, né? Isso mesmo, sabão. Então, pelo menos uma vez por mês, eu faço isso aqui. Eu coloco as peças que tem cabo de plástico, de molho. Nessa solução, eu limpo também peças de plástico. Essa peça aqui, ela desmonta todinha. Então, eu desmonto, coloco dentro da solução também. Martelinho de carne, às vezes a gente vai bater alguma coisa temperada com açafrão, com colorau. Mancha tudo. Mancha mesmo. E aí eu ponho também. Com essa solução, basicamente é isso. As garrafinhas das crianças, a mesma solução. É por isso que eu falei pra você, eu faço 5 litros logo. Pra colocar tudo ali. Eu coloco tudo. Na verdade, a garrafinha eu não ponho aqui, eu derramo água aqui dentro. Água sanitária com água. É isso. Aqui, como tem meio litro cada garrafa, então vai um litro e duas colheres de água sanitária. E normalmente, essas garrafinhas, quando você lava ali, não seca direito, dá aquele cheirinho, né? Parece que mofou a garrafa. Água sanitária vai tirar isso. Suco de uva, suco de caju, principalmente. Suco de laranja deixa um cheiro muito forte. E eu faço essa solução por quê? Por causa dessas frestinhas aqui, ó. Da rosca. Pra limpar. Acumula muito suco aqui, é super perigoso. É muito perigoso, Patrícia. Até pra saúde mesmo. Então, assim, pra essa solução, basicamente são as coisas de plástico, né? Aqui, eu tenho essa tampa. Eu até tirei aqui pra vocês verem. A situação. A situação. Olha só. Olha, ela tá pretinha. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas tá pretinha ali realmente nas entradas. Ela secou assim, né? No lugarzinho. E aí, o que que aconteceu? Mofou. Isso aqui é super perigoso pra criança levar pra escola. Tô vendo ali também, tem espremedor, ralador. Como que a gente faz pra limpar esses utensílios? Porque a gente sofre principalmente o ralador, chega machuca a mão ali, aí estraga a bucha. Como que faz? Isso. Na hora da limpeza, esse ralador principalmente, eu uso pra ralar queijo. Finalzinho do queijo, né? E aí, sempre fica, porque o queijo é uma coisa muito gordurosa, fica aqui. Eu faço a limpeza com escova. Mais uma vez a escovinha. Mais uma vez a escova. Gente, essa escova eu comprei com essa finalidade, tá? Não usa, não reaproveita a escova de dente lá do banheiro. Tem que ser novinha. Tem que ser novinha. Eu tirei da embalagem e coloquei na gaveta. Então, toda vez que eu preciso, eu esfrego. Se você for usar a bucha, você usa a bucha no sentido contrário do corte. Pra não estragar. Pra não estragar, você não se machucar. E aí, depois, você vem com a escovinha e limpa. O ideal é que a limpeza seja feita na hora. Eu tô vendo a outra pecinha aí, a panela de pressão, que dá muito trabalho. Como que faz? Tem muita gente, Patrícia, que não tira essa peça na hora de fazer a lavagem. Lava a panela, até dá uma areada e tal, mas não tira essa peça. Tirar essa peça é muito importante pra segurança da dona de casa. Senão, ela pode entupir. Ela entope. Às vezes, eu coloco aqui dentro palito de dente, sai gordura. Principalmente, se você faz uma carne mais gordurosa, sai gordura aqui de dentro. Às vezes, sai até, assim, casquinha de feijão. É muito perigoso. Então, a gente tem que limpar essa peça. Pode ser com palitinho mesmo de dente? Como que faz? Palito de dente primeiro, pra você tirar tudo que tá lá dentro e depois você vem com a escovinha. Mais uma vez. Se você quiser deixar de molho, pode também? Também vai no molho. Pra desgrudar mais fácil ali. É, isso. Pra desgrudar mais fácil. Eu tô vendo ali uma água fervendo. Ela serve pra quê? Então, Patrícia, essa água aqui, eu coloquei duas xícaras de água fervente. Vou colocar em uma vasilha de plástico. E aqui nessa vasilha de plástico, eu vou fazer a preparação de... São duas xícaras de água. E duas colheres eu vou pôr de bicarbonato de sódio. Bicarbonato sempre, né? Isso. Esse não pode faltar na cozinha, né? Esse aqui, na verdade, é pra colocar as peças de silicone. Ah, sim. Que acabou encardindo também ali com o passar do tempo, né? Ó, ele serve um pouquinho, ó. Mas não tem perigo, tá? Uhum. Não tem tanto perigo assim. Só tomar cuidado com água quente mesmo. É, ele só borbulha, ele não sobe. Uhum. Ó, tá vendo? Duas colherzinhas. Duas colherzinhas. Isso aqui é um pincel que eu tenho. Eu abri, tirei a parte do pincel e vou pôr ali dentro. Ótimo. Vou deixar de molho. Que é silicone. Isso aqui é silicone. Isso aqui, ó, chama-se pão duro. Uhum. Confeiteira usa muito, né? Pra limpar as bacias. Eu também faço essa limpeza com ele. Só que o que eu faço? Eu desmonto. Pra colocar só a parte do silicone. Colocar só a parte do silicone. E deixa lá. Agora, Roberta, me conta. Porque tábua de cortar carne ali, verdura, acaba ficando encardida, vai entrando. Aquele tempero ali que não sai. Como que faz pra limpar? É. A tábua de carne, normalmente a gente usa junto com o martelinho de carne, né? Então, é a mesma dica que eu usei pra clarear o martelinho de carne, por causa de algum tempero, né? Açafrão, colorau. Eu faço com a tábua de carne. Eu coloco, se ela tivesse manchada, eu coloco papel toalha bem em cima da mancha. Essa mistura é a água com a água sanitária, temperatura ambiente. E eu jogo no papel toalha, tá vendo? Não escorre muito, não molha a pia toda. E isso aqui, Patrícia, eu deixo também. Foi o que eu falei. O ideal, eu gosto muito de fazer essas técnicas à noite. Que eu faço à noite, com a louça toda limpinha, eu faço, deixo. No outro dia, eu só enxago pra tirar a água sanitária mesmo. Perfeito, Roberta. Muito obrigada pelas dicas. Tá aí, Manu, muitas diquinhas bacanas. A gente sabe que cozinha tem muito serviço, muito detalhezinho ali. São dicas simples que às vezes a gente não se atenta pra elas. E agora já vai ajudar muita gente em casa. Obrigada, Roberta. Volto com você, Manu. Obrigada, Pathy. Adorei as dicas e realmente tem muita coisa que você não sabe o que fazer, né? Por exemplo, passar o bicarbonato ali no que tem silicone, né? Eu nem fazia ideia disso, apesar de que ali em casa não falta bicarbonato. Bicarbonato, vinagre e água sanitária. Não pode faltar, viu? Hashtag fica a dica.